Leitura de Coríntios 2, 12 de 1 a 10 Foi arrebatado ao paraíso Lá ouvi palavras nefáveis que nenhum homem conseguiu pronunciar Quanto a esse homem eu me gloriarei Mas quanto a mim mesmo eu não me gloriarei A não ser das minhas fraquezas No entanto se eu quiser gloriar-me Não seria insensável Pois só diria a verdade Mas evito gloriar-me Para que ninguém faça de mim Uma ideia superior àquilo que vem em mim E que houve de mim E para que a extraordinária grandeza Das revelações não me desobedeça Foi espetado na minha carne Um espinho que é como um anjo De Satanás a esbofetear-me Afim de que não me exalte demais A esse propósito roguei Três vezes ao Senhor que afastasse de mim Mas ele me disse Basta-te a minha graça Pois é na fraqueza que a minha força se manifesta Por isso de bom grado eu me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que a força de Cristo habite em mim Eis porque eu me compraso nas minhas fraquezas Nas injúrias e nas necessidades Nas perseguições e nas angústias Sofrido por amor a Cristo Pois quando eu me sinto fraco É então que eu sou forte Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus